Essa noite eu tive um sonho tão bonito Eu te vi ao meu lado a sorrir Tua voz tão terna e meiga me dizendo Das belezas, da alegria do povo Você disse que as ruas são de ouro E que lá não há motivos pra chorar Estou certo que um dia minha mãe Lado a lado com Jesus vamos estar A saudade bate forte no meu peito Mas eu sei que muito em breve vai passar Quando Cristo sobre as nuvens Lá do céu ver nos buscar Oh mamãe, nada mais vai nos separar Lembro bem das tuas mãos, dos teus cabelos E do brilho dos teus olhos a me contemplar As palavras que a senhora me dizia Do meu coração pra sempre vou guardar O Senhor Jesus te deu tua coroa Pois com Ele caminhaste até o fim Oh mamãe, como eu agradeço a Deus De ter tido você sempre junto a mim A saudade bate forte no meu peito Mas eu sei que muito em breve vai passar Quando Cristo sobre as nuvens Quando Cristo sobre as nuvens Lá do céu ver nos buscar Oh mamãe, nada mais vai nos separar A saudade bate forte no meu peito Mas eu sei que muito em breve vai passar Mas eu sei que muito em breve vai passar Quando Cristo sobre as nuvens Lá do céu ver nos buscar Oh mamãe, nada mais vai nos separar Amém Amém